De costas para o mundo A tua miragem Não há amor que dure Nem tristeza que passe Tu olhas para tudo E não vês nada Só o teu futuro Na ponta da alma Podem fazer muros Mas não tapam a alma Tu olhas para tudo E não vês nada Eu não sou nada Mas eu consigo tudo E mesmo no escuro Virei sempre caras Tu olhas para tudo E não vês nada E não vês nada E não vês nada E não vês nada